A gente está todo mundo reunido, cuidando da comunicação, você está entendendo? A única coisa que a gente tem que se apegar é somente a Deus, não confiar no homem. O homem é sábio, mas o Senhor é Deus, Ele é o Deus e é a nossa vida. Você está entendendo? Então receba essa palavra. Amo o Senhor nesse momento, adore a Ele, o Espírito e a Ele verdade, porque só a Ele que é tido, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele nós devemos a nossa vida, nós sabemos o dia da nossa ida, mas Ele sabe. Hoje foi o nosso unido, amanhã pode ser qualquer um de nós. Nós estamos aqui com os três, reunidos, você está entendendo? Vamos nos levantar, vamos nos pegar a mão de Deus, aquele que confia na palavra do Senhor, dê uma salva de palma para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Pai amado, obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor, por Tua presença, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor.